Oi, tudo bem com você? Começando mais uma manhã de trabalho comigo, com a gente Hoje só tá eu e meu esposo, não tá a Alicinha aqui A Alicinha tá lá na madrinha dela, porque a gente resolveu colocar todas as coisas no carro A gente tá com problema na carretinha e a nossa mesa é desmotável Então, né, coube dentro do carro, tudo certinho Mas a gente aproveitou também que ela iria ficar por lá e arrumou melhor aqui o espaço Senão as coisas teriam que ficar bem mais apertadas Caberia, a gente daria um jeito, com certeza Enfim, hoje a gente tá indo lá montar a decoração de festa da Patrulha Canina E como sempre, gente, ultimamente eu estou fazendo Estou mostrando pra vocês a prévia, né, como que eu montei ali, mais ou menos na mesa Enfim, pra tirar uma base, pra mostrar pra cliente Eu já fotografo já, porque daí na hora da montagem lá no dia da festa Eu já sei bem certinho onde vão as peças Então, não precisa ficar pensando muito Eu já relembro, né, o que eu fiz lá na... em casa E também já tenho a foto pra olhar, né, pra observar bem certinho cada detalhe E essa decoração, como as outras que eu estou fazendo ultimamente, né Eu vou ver o que eu consigo filmar pra vocês Eu vou deixar nos cards pra vocês a prévia dessa decoração E também uma decoração da Patrulha Canina que eu já fiz aqui no canal, gente Gastando pouco Muito bacana mesmo E dá pra tirar muitas ideias Então é isso, vamos lá com a gente Que eu vou mostrar pra vocês o resultado final dessa decoração Então esse aqui é o espaço pra montar a decoração E a gente já vai montando a estrutura, primeira coisa A estrutura é de 2 metros, 2 por 2 Já mostrei aqui no canal Vou fazer algumas aqui, ó Aqui também Aí a gente deixou todas as coisas aqui nos caixotes Ali tudo A cortina eu já trouxe passadinha já Deixei esticadinha ali E aqui a gente vai colocar primeiro o forro E depois as cortinas Ó, a estrutura já tá montada E agora é só colocar o forro aqui E a cortina na parte de cima E ele engata aqui assim A gente já colocou o forro Esse tecido aqui é um tecido de forro de cortina mesmo Então aqui, ó A gente tá usando a cortina de voal Ela tá do lado contrário Eu já coloquei essa daqui E aí aqui é a cortina de cetim Nestradinha e voal na lateral Agora ele vai engatar aqui, ó Nesse ferrinho E depois No outro ali do canto, ó Colocou assim Agora é só esticar a cortina Agora aqui ele vai começar a encher os bolões, né Vai começar a encher os bolões Enquanto aqui a estrutura já tá montada Já tô esticando bem certinho E eu já vou colocar os apliques na cortina Que são esses aqui E eu coloco todos eles com alfinete A cortina delimente E aí E aí E aí A gente vai começar a montar as mesas, já montamos o arco. Tchau, tchau. 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 Tchau.